Olá doutor, obrigado por me atender. Eu trabalho no atendimento de um banco, sou bancário. Fiquei sabendo de uma história de que quem trabalha em banco deve trabalhar apenas 6 horas por dia. Isso é verdade? Como é que funciona isso daí? Porque o pessoal do banco, a maioria, trabalha 8 horas por dia. Olá amigo, vou te explicar. O bancário é uma categoria de trabalhador que tem um horário diferenciado. O bancário deve trabalhar até 6 horas por dia, totalizando 30 horas por semana. Mas isso se aplica para todo mundo? Esse horário se aplica para os bancários que não são chefes, que não têm autonomia, que fazem o trabalho operacional. Como por exemplo, o pessoal do atendimento, os trabalhadores do caixa e por aí vai. Entendi, eu sou do atendimento, mas como eu trabalho 8 horas, quais são os meus direitos? Você pode ter direito de receber horas extras, pela 7ª e 8ª hora trabalhada. Entendi, quero buscar os meus direitos, eu entro agora trabalhando ou eu espero sair da empresa? Somente com a ação judicial para buscar os seus direitos. E aí você que decide se você quer entrar com a ação agora ou esperar você sair da empresa para buscar os seus direitos. Sigo à disposição para te ajudar.